Olá pessoal, tudo bem? Renato aqui do canal Quintal Ecológico Vamos tentar procurar umas orquídeas aqui Bom, nós estamos caminhando aqui Ali tem uns pés de coqueiro E hoje nós vamos atrás sabe de que? De orquídea, é isso aí Então vamos lá, roda a vinheta Bom gente, vamos abrindo aqui Vídeo, né? Procurando orquídea E eu tô vendo aquele pé de coqueiro ali Vamos dar uma olhadinha nele, ver se tem alguma orquídea ali As orquídeas mais prováveis de estar naquele pé de coqueiro ali É os catacetos, né? Vamos dar uma olhada, ver se nós achamos Aqui dá pra ver que tem samambaia lá Vamos lá ver lá Sempre olhando o chão, né? Se tem cobra Claro que eu não tô preparado, tô de chinela, vai pra você ver As orquídeas Vamos ver se nós achamos que chegamos Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês Chegamos aqui no pé de coqueiro Vamos dar uma olhadinha, ver se estamos achando alguma As orquídeas Vamos virando aqui pro outro lado Vamos dar uma olhadinha Sempre olhando se tem cobra, né? Bom Não achei nem uma orquídea não Vamos olhar pro outro lado aqui agora Bom, estamos aqui do outro lado Nenhum cataceto aqui Vamos ver se nós achamos naquele Outros pés ali, ó Ali, ali embaixo Tem bastante pé aqui De coco Esses coqueiros Eu acredito que pode ter orquídea neles Vamos lá ver Bom, esse aqui também Não tem Vamos ver pros outros ali embaixo Vamos lá, vamos lá comigo É, meu Deus do céu Tô com medo aqui, viu? Achar uma cobra aqui Mas a vida de caçador de orquídea é assim mesmo Vamos dar uma olhada nesse pé De ação, viu, gente? Alguém Subiu aqui e pegou as orquídeas Tudinho aqui, ó Se eu encontrar uma pessoa dessas aqui Eu falo pra você É prisão na hora Prisão na hora Não pode Achei um cataceto aqui, gente, ó Não sei se vocês vão dar pra ver Mas acabamos de encontrar um orquídeo aqui, ó Cataceto Vou colocar o facão bem no ruminho dele aqui Pra vocês verem, ó Aqui, ó Tá vendo essas folhas maiores aqui? Essa Essa aqui A ponta do facão aí, ó Olha aqui, ó Aqui E aqui Cataceto E tá bonito Tá bonito ele Que bom Pelo menos achamos um orquíde aí Pessoal, daqui dá pra ver o cataceto melhor Ó Vou aproximar aqui E é um bulbo gigante Gigante Bem aqui, ó Onde eu vou colocar a ponta do facão Aqui, ó É um bulbo gigante Não, não é aqui não Perdão Não dá pra Não dá pra eu mostrar Mas bem aqui, ó No cantinho aqui, ó Bem aqui nessa folha aqui Aqui é a samambaia Aqui, ó Que eu tô mostrando Bem aqui, ó Gigante, viu Gigante Coisa mais linda, gente Tem outra folha dele aqui, ó Lá de cá também, ó Lá de cá, aqui, né E aqui lá de cá Também tem umas folhas junto com essa samambaia Aí tem uns catacetos Vou tentar filmar mais de longe ali Talvez fica melhor Vou ler mais de longe Bom, eu acho que daqui fica melhor Vamos ver, vamos ver Olha ali, ó A água daqui dá pra vocês ver melhor Olha aqui Esse aqui é um cataceto Esse daqui também é um cataceto, ó Tá vendo que dá pra ver vocês veem a folha dele maior? É um cataceto, gente Aqui A parte de cima E aqui, ó O cataceto Legal, né? Vamos ver se nós achamos mais Vamos lá Bom, o ruim daqui é só Mesmo é As cobras, né? Que eu tenho medo demais Então Eu fico um pouco limitado aqui Poder andar Mas o cataceto tá aqui, ó Nesse pé de coqueira aqui Legal, né? Achamos aqui pelo menos um Graças a Deus E gigante Gente Gigante Cataceto Depois vocês pesquisam ali O cataceto, tá? O cataceto é um Eu não sei qual que é o cataceto ali Mas eu acredito que seja Denticulato Que é o que mais tem aqui É o denticulato Mas é Depois vocês pesquisam É uma Uma orquídea É epifita, né? Olha aqui quem veio me visitar Aqui Olha aqui Olha lá Quer comer minha mão, olha lá Ah, velho Não vê minha mão, não Olha aí Ei, mimosa Ai, ai Mostra a língua aí, mimosa Pra todo mundo ver, mostra Que lingona grande Vem cá Olha lá Passa a língua aí Ah, quer mim? Vem cá Deixa eu jogar o facão aqui, mimosa Aí Vem cá Dá tchau pro pessoal Dá tchau pro pessoal Fala tchau, pessoal Ai, ai Tchau, pessoal Olha, rapaz E a bicha é chifruda O que aconteceu? Quem foi que te traiu? Você tem um chifruda desse tamanho? Hein? Ai, ai Ai, ai Ai, meu braço, rapaz Vai Ih, sim Ah, não vi A mãe dela lá em cima Lá, mãe Quer machucar eu? Mimosa Calma, mimosa Calma, mimosa Vem cá Vem cá Deixa o papai passar aqui Vem cá Olha o braço Melado É Coronavírus aí E essa vaca Melando bem na gente Bom pessoal Um abraço Tchau Fica com Deus E vamos até o próximo vídeo aí Pra ver se nós achamos mais orquídea Tá bom? Depois eu faço mais vídeo pra vocês aí Procurando orquídea Hoje nós encontramos o cataceto Tenticulato É Graças a Deus que encontramos aqui Que tem um pessoal vindo aqui Pra roubar esses catacetos Aqui é uma fazenda nossa Uma fazenda Era do meu pai, né? Meu pai faleceu Ficou pra gente E a gente vem passear aqui Gente Olha Esse é um aviso, hein? Não sei se a pessoa vai ver isso aqui Mas quem mexe com orquídea Sempre tá ligado aí Nos vídeos de orquídea Se eu perceber E ou pegar, né? Se eu souber quem for Que tá pegando os catacetos Aqui da fazenda Aqui pé de cocauzinho De Goiás Se eu ver Que tá pegando os catacetos Quem eu descobri, né? Se eu descobrir Quem tá pegando os catacetos Aqui Denunciei na hora E outra coisa Se eu pegar dentro da fazenda É preso aqui dentro da fazenda Tá? Não adianta Pode chorar Chamar a mãe Chamar quem quiser Tá bom? Um abraço pessoal Tchau, tchau Bom pessoal Encerramos mais um vídeo aí Agradeço vocês pelo carinho Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sino e compartilha Tá bom? Se vocês gostou E vamos ter mais Vamos ter Procurando orquídea Procurando orquídea Eu acho top demais Eu quero fazer flores do cerrado também Eu achei mais Pois é, gente Vamos ter também Procurando flores do cerrado O que você acha, clone? Eu Top Fico com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau